Fala seus caras de bibiu, como é que cês tão? Já escovaram os dentes hoje? Vamos continuar com a continuação do vídeo... Ante... Passa... Eita... Do vídeo passado. Tinha muita pergunta pra responder, aí eu dividi em dois vídeos. Sem mais enrolação, vamo lá, taca o pau aí. Ah, tu gosta, né, quando taca o pau. Já vai começar, rapaz? Não, parou, parou, parou. Vocês realmente acham sexo uma menina usar batom vermelho? É massa assim que pinta o pau de vermelho. Vocês gostam ou acham fofo ver a mina com ciúmes? Ah, um pouquinho de ciúme é bom pra mostrar que ela sente alguma coisa. Ah, eu gosto é das psicos mesmo, que dá murro, ameaça de morte e tudo mais. Acho mais atraente a mina mais tímida na dela ou a mais atirada? Meio termo, um cadinho de cada. Atirada, que voa logo pro Ribadeu. O que uma mina faz que faz vocês perderem o interesse? Se na hora do oral ela peidar na minha boca... Meu Deus, se controle! Não era pra ser sincero? É, mas vai com calma. Já eu perdi o interesse quando a menina era muito difícil, difícil demais, ou fácil demais. Os dois extremos é muito chato. E o que ela faz que faz vocês ficarem mais interessados? Aquele chá de camamila. Isso! Você stalkeia crush antes de mandar direct pra ela? Mas é lógico, ninguém manda mensagem sem ver a pessoa primeiro. Mas stalkear é diferente, pichanil. É você ver tudo da pessoa, a primeira foto que ela postou. Ah, não, aí também já é demais. É, homens geralmente procuram a foto do rosto e do corpo, de biquíni. Preferencialmente. Preferencialmente. Aí se gostar, já manda ali, né? Oi, boa noite. Vem sempre aqui. Pior. Prefiro fazer ligação ou videochamada? Prefiro mandar mensagem no WhatsApp mesmo. E se for pra mostrar os peixes? Aí, videochamada. Vocês preferem um jantar à luz de velas ou uma balada? Balada, caralho. Paredão tocando. Hoje é festa do botar, botar, botar. É, mas às vezes um jantazinho à luz de vela é bom, né? O quê? Tu? Jantar à luz de vela? Tu? Não, brincadeira, rapaz. É só pras novinhas acharem que eu estou romântico. Eu sabia, isso é um safado. Você já fez uma declaração de amor? Eu já, cantei uma música. Ué, qual foi a música? Ô, Xenaína, vem com um bagado na linguiça. Eu ainda pergunto. Eu já fiz sim declarações, já dei flores, cartinha, essas coisas. Hum, diz ele que é romântico. Eu sou simples, Janinha, das vezes, mas sou. É, de vez em nunca, né? Quando vocês estão apaixonados por uma menina e algum amigo seu começa a gostar dela, vocês existem ou não? Não, amigos, amigos, negócios à parte. Ó, se eu não tiver muito afim da menina, aí eu deixo ele tentar primeiro. Mas se eu tiver muito afim, aí nós entra no tapa. Duelo panha, meu amigo. Eu invoco o meu dragão branco de olhos azuis. Mas, claro, sem trairagem, sem falar mal do outro, não. Pra não perder a amizade. E aí deixa a menina escolher qual ela vai querer. É verdade que os caras têm, tipo, uma listinha de menos que eles já pegaram ou querem pegar? Eu acho que todo mundo já fez uma listinha na adolescência. A cara do adolescente fazer lista. Menos eu. Claro que não pega ninguém. Vai botar o quê lá? O vento vai escrever. Não, é porque eu não sei escrever mesmo. Ah, é mesmo, verdade. É verdade esse rolê de depois da primeira decepção amorosa vocês mudam totalmente? É muito verdade, é mesmo. Eu mesmo, depois que eu me decepcionei a primeira vez, eu mudei pra caramba. Eu comecei a ficar frio, tá ligado? Só depois de muito tempo, na verdade, só depois que eu conheci minha atual namorada, foi que eu vim abrir meu coração novamente. Que eu fiquei mesmo revoltado. Era golpe atrás de golpe. Mas graças a Deus o menino se curou. Amém, senhor. Obrigado. Por que foto de agora? Aí, papo reto, meu? Vou nem ficar discutindo aqui com você, pô. É porque a gente não quer pedir logo nude de cara. Exato. Aí, dependendo da foto que vocês mandarem, a gente sabe se pode escalar o nível ou não. Por exemplo, se a menina não mandar nenhuma foto, não quiser mandar, significa que ela não tá muito interessada, né? Não vai rolar aquele clima caliente no papo. Agora, se ela mandar uma fotinha comportada, né? Só da cara, só o zóio. Aí sabe que ela tá disponível ali. Mas que vai ser difícil rolar um negócio mais quente. Agora, se a menina mandou uma foto com o decotão, ou se não, pijaminha sexual, aquele olharzinho garota safada, aí ela tapa jogo, passeio. Aí o bicho pega. Qual é a pior coisa pra vocês sobre ser menino? Não, não tem coisa ruim, não. Eu acho que ser homem é muito melhor do que ser mulher. Homem não engravida. Homem não precisa sentar pra mijar. Homem não tem TPM. Homem não leva rola na cara. Quer dizer, depende também do homem, né? Às vezes o cara, né? Há quem goste, né? É, pichanil do Taí de prova. Não, não, não. Até hoje, não. Quem sabe dia de amanhã. Qual lugar vocês consideram perfeito pra um primeiro encontro? Ah, o primeiro encontro é bom de trás do pé de pau Brasil. Oxê, pra quê? Pra mostrar o pau africano. Iludido. Vocês preferem ser mais diretos ou preferem que a gente descubra que vocês estão afim da gente? É o quê, menina? É, acho que, acho que, acho que, acho que, acho que, não entendi, foi nada. Essa é bem aleatória. Vocês preferem abraçar por cima ou abraçar pela cintura? Ah, uma mãozinha na cintura e outra aqui no pescoço, né? Pra dar aquela pegada gostosa. Aperta aquela pedia. Se caga. Por que tantos de vocês têm risquinhos nas sobrancelhas? Ah, é o estilo, bebê. Se você não tem estilo, não desestiliza os estilizados. Vocês realmente gostam de beijar um monte de meninas do que namorar apenas uma? Não, a gente gosta, sim, de namorar. Depois de beijar um bocado. Exatamente. Tem que curtir um pouquinho e depois você, né, sossega. Todo mundo tem que sossegar uma vez. Você acha estranho quando a menina dá o primeiro passo? Não, tem que dar o primeiro passo, senão não sai do canto. Oxô, oxô, oxô. Você espera que sua namorada cozinha pra você? Ó, a minha cozinha pra mim, mas não porque eu penso. Ela que diz que gosta de fazer as coisas pra mim, então, dei sorte. Não vacile com ela não, sacana. É pra ela botar um veneno, é dois palitos. Meu Deus, vai todo poderóvis que... Por que vocês tratam a gente melhor antes de ficar com a gente? Ah, porque tá conquistando ainda, né? Depois que pegar, foda-se. Tô zoando, tô zoando. É porque, não sei, gente. Eu acho que todo mundo é assim. Mulher é assim também. Não penso que é só homem, não, tá? Bebê. Vocês acham que a gente não vai descobrir quando vocês falam com as nossas amigas? Não, a gente sabe que vai descobrir, mas... E daí? Tô zoando, gente. É brincadeira. Não sei, gente. Não sei explicar essas coisas não. Eu sou o guru sabido de tudo, mas nem tudo também. Vocês preferem a gente com moletom ou com vestido? Vestido que é mais fácil de levantar, né? Pau! Hoje eu tô só a putaria. Vocês realmente querem ficar com a melhor amiga de vocês? Toda hora. E essa nem é brincadeira, tá? Essa é sério mesmo. Por que vocês somem? Porque nós é o mestre dos magos. Bota aqui, filho da raparonga. Mulheres mais novas ou mulheres mais experientes? Ó, papo reto, meu. Sendo maior de idade, estando viva... Melzinho na chupeta. Qual é a parte preferida do corpo da mulher? Ah, vocês tão ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado. Fale uma fantasia. Fantasia do homem-aranha. Bem muito louca. Transando pelas paredes. Nossa, que loucura, cara. Ô, putarema. E é isso, galera. Acabaram as perguntas. Mas se você se divertiu, por favor, deixa seu like. Ative o sininho de notification. Me segue nas redes sociais. E assistam meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau. Até o próximo.